Aqui gente, eu espero que hoje, que hoje é meu aniversário e eu ganhei esse maconha aqui, gente, gente, esse canhão pipa aqui que espirra uma água, vou, vocês viram gente, e agora eu, eu vou mostrar tudo E aí eu vou mostrar tudo, porque você não vai fazer isso, gente, aqui eu vou mostrar tudo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL